Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, que é de crochê. Se você ainda não é inscrito aqui, por favor, se inscreva, curta, compartilhe e ative o sininho de notificação em todas, porque toda vez que a gente postar aqui um vídeo, o YouTube manda para vocês. E aí, vocês podem ver de primeira mão todas as novidades aqui do canal. E hoje eu trago para vocês essa lindeza que vocês estão vendo aqui. Olha, eu até coloquei o papel higiênico para vocês verem que cabe aquele rolão, gente, aquele rolo bem maiorzão de papel higiênico, tá vendo? Olha que gracinha que fica. Você pendura, né? Aqui nós temos a alcinha de pendurar. Olha que lindeza isso, gente. Muito fofo. Eu vou tirar aqui, vou mostrar para vocês tudinho a respeito aqui deste nosso porta-papel higiênico. Gente, é venda certa, tá? É venda certa, porta-papel higiênico. Todo mundo gosta, todo mundo usa, tá? E este porta-papel higiênico, hein? Tem vídeo-aula aqui no canal, tá? Vou estar assaltando a vídeo-aula deles do porta-papel higiênico para vocês fazerem aí juntinho comigo. É muito fácil, muito econômico, tá? Então, este aqui dá para você fazer com sobrinhas, tá? E vender muito. Então, vamos lá. Eu tenho este daqui. Todos são iguais, é só as cores que é diferente. Olha, tem a nossa tagzinha. Eu coloquei as pérolazinhas. Se vocês não quiser, não precisa colocar, tá? É a gosto, mas eu acho que fica muito lindo. A florzinha é a florzinha rasteira, que é super econômica e também já tem vídeo-aula aqui no canal ensinando a fazer ela, tá bom? Eu vou deixar tudo linkado aí na descrição do vídeo. Então, tem esse, que é no cru com... Cru com... Ai, gente, como essa cor aqui, ultravioleta da Eco Brasil. Olha que gracinha que ficou. Que coisa mais maravilhosa, gente. Essa cor é linda. Esse aqui foi confeccionado no fio 6, todo no fio 6. Já esse outro aqui, esses dois, azulzinho, olha que lindo. Esse aqui foi confeccionado no fio 8 e 6. Esse daqui é fio 6, só esse azul aqui que é fio 8, tá? Que é uma sobra que eu quero muito acabar com ela, porque é fio 8. Olha que gracinha, gente. Muito fácil de fazer. Este daqui também foi confeccionado no fio 6 e no fio 8. Vejam que é a mesma cor. Então, eu só modifiquei. Aqui eu fiz o azul claro por dentro e o azul escuro por fora. Aqui eu fiz o azul escuro por dentro e o azul claro por fora. Mas é o mesmo jeito de fazer. E tem as duas opções, gente. Vocês podem deixar assim a cordinha solta ou fazer um lacinho, tá? Aí, se a sua cliente também, na hora ela vai ver o que ela acha mais bacana. Vou pegar uma aqui, deixa eu ver se... Eu acho que todos ficaram o mesmo tamanho. Deixa eu juntar eles aqui pra ver se teve alguma diferença. Gente, não teve diferença. Olha, todos ficaram do mesmo tamanho. Então, eu vou pegar e vou medir só um, tá bom? Comprimento de um apenas e vamos medir e vamos pesar, né? Na verdade, vamos pesar cada um deles pra ver a diferença. Com certeza, esse daqui ficou mais leve, tá, gente? Porque ele é todo no fio 6. Então, eu tô com a minha fita aqui. Eu vou medir o corpinho dele. Ficou com 44 cm de comprimento. Se eu contar desde lá de cima, né? Com a nossa argolinha, vai ficar 55, tá? Mas é 44 de corpinho. Agora, eu vou pegar minha balança e vou pesar pra gente ver quanto ficou pesando cada um deles. Minha balança já está aqui, está ligada, está zerada. E vamos lá ao nosso primeiro porta-papel higiênico. Lembrando que aqui já tá com as pérolazinhas, né? Então, vamos ver. 122 gramas, meus amores. É muito, muito econômico. 122 gramas é sobrinhas de barbante. Olha como eu aproveitei, né? Aqui já era mescladinho o que tinha aí sobrinha. Eu já tinha feito vários. Na verdade, eu vou fazendo vários squares e vou deixando pronto. Então, na hora que eu quero confeccionar qualquer coisa que precise de square, eu já tenho square pronto. Vamos ver esses que foram feitos com metade fio 6, metade fio 8. 157 gramas. Porque tem fio 8, senão estava mais ou menos igual o outro, cento e pouca. Olha esse aqui, também tem fio 8. 161 gramas. Então, se for no fio 6, né? No barbante de ordem 6, com menos de 150 gramas, você faz esse porta-papel higiênico. Se for no fio 8, vai ficar aí mais ou menos, né? Com menos de 200 gramas. 150, 160, né? Depende muito do barbante, né, gente? Porque tem uns fio 8 aí de algumas marcas que eles são bem fininhos. Esse aqui é da Apolo. Eu não gostei dele. Ele veio todo frouxo, sabe? Aquele barbante frouxo, que tá todo assim, sei lá, mal enrolado. Ai, só Jesus. Mas, a gente não pode desperdiçar nada, né, meus amores? A gente pagou por ele, a gente vai ter que usar. Então, bora lá. Então, meus amores, olha que lindeza essas três peças. Esse no azul, mais claro. Esse no azul, um pouco mais escuro. E esse aqui, maravilhoso, é o meu preferido, porque eu amo essa cor, né? Olha isso. Eu amo essa cor. É um destaque. Destacou, assim, no meio desses azuis, né? Gente, e atrás a redinha também é muito simplesinha, olha. É uma telinha, tá? Então, é muito econômico, gente. Então, pra quem gostou deste vídeo, peço aí que deixe o meu joinha, deixe aí nos comentários que gostou, tá bom? E eu vou tá, né, disponibilizando a videoaula deles pra vocês estarem confeccionando essa peça super econômica, que vai ser muito lucrativo pra vocês. Aqui, gente, eu vendo essa peça a 25 reais, mas é só uma, como se diz, só uma ideia de valores pra vocês, porque vocês vão calcular aí quanto vocês gastaram pra estar confeccionando, né, a peça de vocês e colocando o valor de vocês. É só uma ideia que a partir de 25 reais, essa peça aqui está super bem paga. Lembrando que foi menos de 150 gramas que eu gastei essa aqui, por exemplo. E essa daqui, mesmo sendo um pouquinho mais pesada, é porque é no fio 8, tá bom? E outra coisa, gente, pra ficar ainda mais econômica, vocês podem estar usando o square com sobrinhas de barbante de cores assim mesmo, olha. Eu é porque já tinha muita sobrinha de resto de barroco, então eu quis usar. Mas vocês podem também, pra ficar mais econômico, fazer aí numa cor de barbante sem ser mesclado, tá? Porque aí sai mais em conta ainda. E aí vocês vão faturar ainda mais. Então, vamos aí a nossa palavra-chave do dia, pra você que ficou comigo aqui até o finalzinho desse vídeo, tá? A palavra-chave de hoje é ultravioleta. Eu sou apaixonada com essa cor, ultravioleta, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. O meu muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Beijo grande a todas vocês. Tchau!